É apenas o segundo dia de painéis e debates da nona semana de integração, pesquisa, ensino e extensão, a CIEP, maior evento acadêmico da Universidade Federal do Paraná, uma semana inteira para que a nossa comunidade acadêmica apresente os resultados de uma enorme variedade de projetos. Este ano, a CIEP bate mais um recorde. Foram mais de 2.300 trabalhos inscritos para apresentações e debates nos campos de Curitiba, Palotina e Jandaia do Sul. Ao longo da semana, são realizados quatro eventos que, juntos, englobam praticamente toda a atividade acadêmica da UFPR. O Encontro das Atividades Formativas, o ENAF, o Evento de Iniciação Científica, E20, o Evento de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico, EINTE, e o Encontro de Extensão e Cultura, ENEC. Hoje pela manhã, viemos aqui ao campus do Jardim Botânico, ao Bloco de Ciências Sociais Aplicadas, e não se deixe enganar por este hall de entrada relativamente vazio. É porque as salas de aula estão completamente tomadas, com painéis e debates, como, por exemplo, o aluno Matheus Alves, do terceiro ano do curso de História, que falou com a gente sobre o painel dele. Eu acho muito relevante o ambiente da CIEP como um canal de diálogo entre a produção científica e acadêmica que a gente produz dentro da universidade, com todo o ambiente universitário mais amplo, toda a comunidade também, um ambiente em que a gente pode reforçar a ideia que está sendo principal aqui, acho que nesse ano, de defesa da universidade como sendo um ambiente de produção, assim, como eu disse, científica e acadêmica, livre, financiada com uma verba pública, uma verba que está aqui à disposição de toda a sociedade, né? O tema proposto para a CIEP 2017 foi A Universidade em Crise, o que contrasta com o altíssimo número de trabalhos inscritos. Uma resposta da instituição à sociedade, mostrando que segue com muito trabalho no tripé ensino, pesquisa e extensão, mesmo com cortes orçamentários. A gente está aqui nadando contra a corrente, como eu digo, né? A gente está aqui resistindo, de certa forma, mostrando que a gente pode produzir mesmo dentro dessas adversidades. Aplausos